Olha quem vai levar o copão, vamos saber agora. Quando quiser a produção, pode colocar o nome na tela. Tem, tem baquetas pra mim tocar? Cadê o tamborinho da Mari? Ela agora gosta de tocar o tamborinho dela agora. Boa sorte, valendo! Olha aí a foto da Sofia, quem ganhou então foi a mamãe, né? O papai da Sofia que mandou aqui pra gente. E o próximo? Um copão saindo pra... Acho que é a Patrícia o nome dela, né? Isso, um copo saindo pra mãe da Sofia e o próximo aqui. Vamos ver que mandou mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 3509-7500. Marivânia. A Marivânia, que foi o outro comentário, né? Exatamente, foi o dos cavalos lá do boi. Ah, legal. Um abraço pra vocês. Os boizinhos rendeu o copão pra você, mãe. Pois é. É, cola aqui na rádio, é cola aqui na TVCHD, aliás. Meu índice CH11807 pra retirar o seu copão. Se você não ganhou, não fique triste, acompanhe toda a nossa programação aqui do Grupo RCN. Quem sabe nós sorteamos amanhã ou depois, ou na Cultura FM, ou na Band FM. O importante é você ficar aí ligadinho e concorrer a esses copos térmicos. E aí